Olá, minhas amigas! E aí? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu queria falar sobre alguns itens pessoais, assim, itens de casa, que facilitam a vida da mulher com deficiência, pra morar sozinha no dia a dia, ou até mesmo a mulher que é casada e recentemente saiu da casa dos pais. E ao longo desse vídeo eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham das coisas que eu vou falar aqui, se faz sentido, se realmente ajuda ou não ajuda. Cada mulher se conhece, conhece a sua limitação, sabe naquilo que tem mais dificuldade de acordo com a sua deficiência. E assim, nós não estamos mais no tempo das nossas avós, né? Em que as mulheres naquele tempo tinham que lavar roupa na pedra, como diz a minha mãe. Tudo era mais difícil, é isso que eles tentam retratar pra gente. Mas hoje, né, com a evolução do mundo, a tecnologia, a modernidade, tudo se tornou mais fácil. Isso trouxe vantagens? Isso trouxe inúmeras vantagens? Assim como tem algumas desvantagens, né? As pessoas, né, mais raízes, como dizem, podem fazer serviços mais brutos? São pessoas que às vezes, assim, até criticam, né? Mas às vezes esquece de olhar pelo outro lado também da história. Então a gente é que tá aqui não pra fazer a acepção e diminuir ninguém, falar apenas das coisas boas que essa modernidade trouxe também. E que impactou muito na vida das pessoas que possuem alguma condição permanente, como a deficiência. Então a modernidade, a tecnologia, o avanço melhorou muito, mas também trouxe algumas desvantagens, né? Como a procrastinação, a preguiça. Mas esse não é o caso desse vídeo. No caso desse vídeo é falar sobre aquelas coisas que facilitam a vida da mulher com deficiência pra ela viver no seu dia a dia, independente de outras pessoas. Quando a gente se casa ou quando a gente vai morar sozinho, a gente busca a ser mais independente possível de marido, de pais. Então a gente quer essa independência. E vamos começar aqui pelo primeiro item. Que é a máquina de lavar roupa. Muitas pessoas lavam roupa às vezes em tanquinho, esfregam em tanques, né? Aqui é aqueles tanques de pedra, ou de plástico, que ele tem como se fosse uma esfregadeira e a pessoa fica ali esfregando roupa. Gente, tem pessoas que conseguem movimentar as mãos, tem força, né? Não é operado da coluna nem nada, então conseguem fazer esse tipo de movimento. Mas existem pessoas que não têm. Então o que acontece? Uma máquina de lavar, ela facilita muito a vida da gente. E mesmo que a gente não tenha condições financeiras, ali economizando, fazendo uma rendinha extra, a gente consegue ali guardar o dinheirinho por um tempo até juntar o valor pra comprar essas coisas, né? Que vão melhorar a nossa qualidade de vida no dia a dia e até melhorar a nossa saúde, né? Otimizar o nosso tempo. Então é muito importante também olhar para o lado bom de todas as coisas. Então se a mulher com deficiência, né? Pode ter uma máquina de lavar roupa, que eu sei que nem todo mundo tem os mesmos padrões financeiros, uma máquina de lavar roupa hoje não é assim, né? Tão barato. Mas existem outras opções, né? Mais em conta, que é o tanquinho, que ele apenas lava a roupa, né? Aí existe a centrifuga também, né? Que ela é a que torce a roupa ali, tira o excesso de água, aí você só estende. Que hoje uma máquina que faz tudo completa não é barato, né? E hoje não tem aquela que lava, que centrifuga e ainda seca. Eu não tenho essa máquina. Nossa, quanto que vai otimizar o seu tempo ter uma máquina dessa? Eu penso por esse lado, não sei vocês aí. Amigas, comente aqui abaixo. Vocês acham que uma máquina, ela é importante para uma mulher com deficiência, para melhorar a qualidade de vida, otimizar o tempo, não forçar muito, né? A saúde com uma coluna, né? Ou fazer algum movimento brusco, né? E acabar se machucando. O que vocês acham, assim, no ponto de vista de vocês? Eu gostaria de saber. Comenta aqui abaixo. O segundo item que facilita muito a vida de uma mulher com deficiência, principalmente a mulher que possui alguma limitação superiores, né? Que são os braços ou as mãos. Ter uma máquina para lavar louças, sabe? Eu acho que iria facilitar muito para mim, iria otimizar mais o meu tempo também. Apesar de que aqui em casa é só eu e meu marido, quando ele não está trabalhando, né? Então daí é mais fácil. Ele sempre me ajuda, ele sabe lavar louça. Foi, né? Educado, criado, assim, para esse mundo mais moderno. Porque, infelizmente, não é porque nós estamos nesse século que não exista, mas tem muitos homens que, sabe? Eles se casam com uma ideia de que a esposa é mãe. E eles ficam esperando roupa, limpinha, sabe? Louça, comidinha, tudo prontinho. E muitas das vezes reclamam das coisas, tendo tudo pronto, não elogia. Então, assim, eu dou muita graças a Deus que meu esposo não se enquadra aí nessa categoria desses homens. Uma pessoa que ele não tem vergonha de dividir o trabalho de casa, as tarefas, sabe? De ajudar. É uma pessoa muito companheira nesse quesito aí, eu não tenho o que falar. Mas existe mulheres aí que sofrem, viu? Sofre que todo dia não sai da beira de uma pia, de um fogão, de uma máquina de lavar roupa, o tempo todo trabalhando, trabalhando dentro de casa. E olha, vamos falar sério, trabalho de casa nem sempre ele é reconhecido. E não sei o que que tem, mas trabalho de casa, ele não permanece. O tempo todo você tá limpando, você tá organizando. Parece que não para, né? Todos os dias essa rotina. Então, eu penso assim, em formas que podem ajudar a gente a otimizar esse tempo, a gente parar de ficar que nem máquina o tempo todo trabalhando, a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Outra coisa que vai facilitar muito a vida da mulher com deficiência é um varal de roupas móvel, né? Às vezes tem mulheres que moram em apartamento, outras moram em casas, né? Dependendo do lugar. Nos dias de chuva não tem lugar lugar para estender a roupa. Então, o varal móvel a gente pode estender roupa dentro de casa, que ele é na altura ali, fácil, acesso para a mulher estender a roupa, né? Hoje tem assim uns varalzinhos que a gente estende dentro de casa, que ele é móvel, você pode mover ele para qualquer lugar, um cômodo, né? Que ventila, daí dá para ligar até um aquecedor e a roupa já seca. É muito importante também. E eu não tenho e é uma coisa que eu preciso comprar. Outro item, gente, que é meu sonho, que se Deus quiser, até final desse ano eu vou comprar ele. É um robô 3 em 1. Esse robôzinho, ele aspira, ele varre e passa pano. Gente, ele é muito lindo. Eu acho que eu já falei sobre ele, não sei, no vídeo passado. Você programa ele pelo aplicativo no celular, aí você levanta alguns móveis, porque ele não consegue passar. Se ele bater em algum móvel, ele fica ali parado, sabe? Então você levanta alguns móveis que dá para ele passar e programa, né? A planta, o desenho da sua casa, aonde que é para ele passar pano. E aí você coloca ali um produtinho para limpeza, ele coloca água e programa de novo no aplicativo e ele vem e passa pano para você. gente do céu, eu não sei, minha casa ainda é pequena, mas eu quase morro para ficar passando pano nessa casa. Nossa, é muito movimento repetido que você faz segurando a vassoura e você tem que às vezes virar aqui o pneu da cadeira, porque para varrer cantinho por cantinho é um sacrifício, eu não sei vocês, mas para mim é, é muito pesado e eu tenho pino nas costas. Quando eu varro essa casa e passo pano no mesmo dia, no outro dia eu fico podre, sabe? Com tanta dor nas minhas costas. Haja analgésico para coluna. Sem contar que assim a gente não precisa ficar pagando, né? Diarista toda semana, toda semana. A gente não vai precisar ficar gastando com pessoas para todo dia estar ali passando pano, limpando ou toda semana, né? A gente só paga uma pessoa para fazer aquele bruto mesmo, ou mais pesado. Então é muito importante um robozinho que faz tudo isso. E hoje um robozinho ele está em média de 600 a 800 reais. Toda pessoa que é baixa renda ou que é uma pessoa que ganha pouco, né? Um salário, dois salários no máximo. Tudo na sua vida você tem que fazer assim com planejamento, com economia, né? Você tem que começar a guardar o dinheiro. Porque se a gente ficar com essa cabeça, ah, eu ganho pouco, não tenho condição. Então você nunca vai ter nada, entende? Às vezes você precisa fazer um pouquinho de esforço, sacrifício, economizar, investir o seu dinheirinho e guardar, procurar fazer até uma rendinha extra por fora e juntar o dinheirinho. Depois você consegue comprar esses itens que eu falei que facilitam muito a vida, né? Se você for casado com uma pessoa assim que tem a mente mais aberta, como eu falei, que né? Que tá disposto a dividir tudo dentro de casa, né? Compartilhar a vida de verdade em todas as áreas, une o salário dos dois, né? E dá certo. O que vocês acham? Vocês acham que um robozinho pra mulher com deficiência seria importante, sabe? Pra melhorar a qualidade de vida, pra ela não ficar ali todos os dias tendo que varrer a casa, passar pano, aspirar, fazendo esforços repetidamente, né? Principalmente as mulheres aí que possuem alguma limitação nas mãos, nos braços, né? Ou seja, nos membros superiores, às vezes são mulheres que têm até filhos, né? Precisa dedicar mais tempo aos filhos, não tem tempo pra ficar limpando a casa, né? E querendo ou não, tendo uma criança também suja, eu acho que faria sentido uma mulher com deficiência também ter um robozinho. Eu acho que, gente, essas coisas iriam otimizar muito o tempo da mulher com deficiência. E aí, aqui abaixo, eu coloquei alguns itens, né? De casa, assim, que já não são, assim, tão importantes, mas que também ajudam no dia a dia, como o airfryer, pra você fritar, né? Algum alimento que você vai comer. Fryer dá pra fazer tudo, né, gente? Dá pra fazer bolo, fritar carne, esquentar salgado, né? Pão... Dá pra fazer de tudo dentro do airfryer, meu Deus do céu! Micro-ondas e geladeira. Se você faz a comida uma vez por semana, coloque em marmitinhas, coloca no congelador, olha só! E aí, todo dia você tem comida, comida pronta. Você só coloca no micro-onda, esquenta e come. Aí já faz a comida pra semana, congela e todos os dias é só esquentar. Eu acho que iria ser uma opção muito legal. É bom pra quem tá fazendo dieta, é ótimo. Outro item é batedeira. Tem pessoas que conseguem bater bolo. Eu consigo bater bolo tranquilo na mão. Mas, para o caso das mulheres que possuem dificuldade, né, desse movimento dos dedos, das mãos, ou, né, das articulações, né, a batedeira ajuda muito. Você só despeja ali os ingredientes e o bolinho. A massa do bolo já fica pronta, né, e aí é mais fácil só colocar no forno. Forno! Existe o forno a gás e o forno elétrico. É, com a gás, geralmente ele vem naquele fogão já completo. Mas, nem toda mulher com deficiência usa o fogão comum, forno, porque geralmente eles já são tudo compactado. E aí não tem como a mulher com deficiência ter acesso certinho ali, né, sempre estrova. Tem que ficar virando a cadeira de lado pra poder abaixar a tampa e conseguir ter acesso no forno. O que eu acho um pouco perigoso pra mim. Mas eu prefiro o fogão cooktop e o forno a parte elétrico. Porque daí o forno elétrico eu posso colocar em qualquer cantinho, né. Acaba meio que saindo um pouco mais econômico o forno elétrico do que o forno a gás. Ele aí dura 30 dias ali, dependendo do jeito que você consome, né, a quantidade de gás. Aqui em casa, como eu e meu marido, o gás ele dura mais tempo. Pelo menos lá na casa da minha mãe só dura 50 dias. Quanto que tá o gás na região de vocês? Me fale aqui nos comentários, mas aqui onde eu moro o gás tá 115 reais. Dois meses que você consiga guardar 115 reais, já são 230 reais que você economizou pra comprar outra coisa, entende? Não sei quanto que vocês gastam de energia, porque eu sei que cada estado é diferente. Tanto a taxa, né, e o gasto de cada pessoa. Aqui o gasto de luz ele é mais no inverno por causa do aquecedor. Porque eu não tenho o ar condicionado em casa. Não tenho, então não tem como falar. Então esses são os itens que eu acho que vai facilitar muito a vida de uma mulher com deficiência, que mora sozinha ou que, né, se casa e vai morar com o marido. Aí o marido tem que trabalhar. Às vezes a mulher precisa estudar ou também tem que trabalhar, né. São itens que vai facilitar a vida da mulher com deficiência. E, no geral, assim falando, uma cozinha adaptada. Que a casa da mulher com deficiência ela seja adaptada para as suas necessidades específicas, né. A sua cozinha, o seu quarto onde você vai deitar e o banheiro onde você toma o seu banho e faz a sua higiene. Então é muito importante que seja adaptado de acordo com a sua necessidade. Porque a necessidade de cada mulher é diferente. Outra coisa que facilita muito a vida da mulher com deficiência. Principalmente com deficiência física que depende da cadeira de rodas. É a cadeira de banho, né. A cadeira de banho é muito importante. Ela vai facilitar principalmente a cadeira de banho. Essa que eu vou deixar a foto aqui, ó. Ela possui rodas, né. Para quem pode rodar e ir até o banho. Vai ser muito melhor, muito mais prático, acredite. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês comentem aqui abaixo se vocês querem mais vídeos assim com dicas. E comente aqui qual desses itens vocês ainda não tem na casa de vocês. Qual vocês gostariam de comprar. Se vocês concordam ou não com o que eu disse, tá. E se vocês são a favor assim de ter objetos dentro de casa que facilitam e otimizam o tempo, né. E melhoram a qualidade de vida. Se vocês concordam ou não. O que vocês acham sobre isso? Eu concordo. E se possível eu teria todas as coisas. Possivelmente, com certeza, eu vou querer comprar todas essas coisas. Para otimizar o meu tempo e melhorar ainda mais a minha qualidade de vida. Poder curtir mais a vida. Aproveitar mais. Ter mais tempo com as pessoas, não é mesmo? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Para que o YouTube possa continuar recomendando esse vídeo para mais pessoas. Um beijo enorme no coração de vocês, minhas amigas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 E aí Tchau.